Cada vez mais as pessoas estão com dificuldades financeiras e, várias podem ser as causas. Todos os aspectos que compõem o perfil de consumo do indivíduo, bem como suas necessidades e anseios poderão ser autocorrigidos, desde que o leitor siga alguns exemplos e dicas aqui sugeridas. A primeira providência para quem quer gastar dinheiro é ganhar dinheiro. Não adianta querer gastar somente fazendo dívidas e obedecendo a impulsos de consumo. Há somente duas maneiras de ganhar dinheiro, aumentando a receita, ou então, organizando e reduzindo as despesas. Deixar de perder dinheiro é uma forma rápida de se ter mais dinheiro. Portanto, se a necessidade do momento é ter mais dinheiro no bolso, não há outra alternativa a não ser colocar seus gastos e receitas na ponta do lápis e organizar seu orçamento familiar. Colocando no papel, fica mais fácil controlar os gastos, saber para onde está indo o dinheiro, quanto e no que na realidade, pode-se economizar. O primeiro passo a tomar é anotar todas as receitas e despesas, e para isso devemos utilizar uma caderneta, onde tudo deverá ser anotado, de preferência todos os dias para que nada caia no esquecimento. Também é importante pedir nota de tudo o que se compra, guardando-as, bem como os cupons de supermercados. É na hora de sair para fazer as compras que o comportamento do consumidor pode se desvirtuar da realidade, pois cada indivíduo age conforme seus impulsos, que na maioria das vezes, lhe foram passados através do processo de aprendizado e também pelo envolvimento sócio atual, como diz o popular ditado, temos o olho maior que a barriga. No supermercado, antes de sair de casa faça uma lista de tudo o que está precisando, e no mercado, procure comprar somente o que estiver na lista, assim poderá evitar as tentações que irão surgir. Não vá ao supermercado com fome, porque poderá ser uma experiência desastrosa para o seu bolso, porque conforme a teoria das necessidades, nesta ocasião, passamos a dar mais importância à necessidade momentânea, fazendo com que compremos mais. Evite também levar crianças às compras, porque, costumeiramente, fazem escândalos na tentativa de convencer os pais a comprar o que querem, e diante de tamanha choradeira não há como negar. Não faça compras no dia do pagamento, ou em datas muito próximas ao pagamento, pois a sensação nestes dias é a de que temos mais dinheiro do que na realidade dispomos. Não fazemos antecipadamente os cálculos para saber realmente o quanto podemos gastar. Indo casal ao supermercado, os desejos e necessidades são em dobro, e normalmente um do casal é mais impulsivo do que o outro para comprar. Nas lojas, quando planejar alguma compra, pare e pergunte se você está realmente precisando daquele produto. Se a resposta for sim, pesquise muito bem os preços antes de comprar. Só compre o que precisar realmente, e principalmente o que estiver dentro das reais condições de seu orçamento. Cuidado com os cheques predatados, eles dão a sensação de que não estamos gastando nada, porém no dia de sua apresentação ao banco darão mesmo é uma grande dor de cabeça. Além do mais, muitas vezes estão embutidos juros muito altos. O cheque é um documento à vista, não importando a data combinada, o que pode causar um transtorno se este for apresentado antes da data prevista, a qual é apenas um acordo informal com a loja onde foi passado. Nem pense, nem mesmo quando já está com a forca no pescoço, em recorrer ao limite do cheque especial, ao limite do cartão de crédito ou até a um dos famosos agiotas, pois os juros cobrados são verdadeiramente suicidas, e que, na melhor das hipóteses, arruinarão o pouco que ainda lhe resta. Procure sempre alternativas que estejam de acordo com suas reais capacidades momentâneas e futuras. Efetuar compras com cartão de crédito pode ser prático, mas cuidado, a sensação é a mesma dos cheques predatados, e ainda tem um agravante, pois se no dia do vencimento não tiver o dinheiro para pagar o total da fatura, poderá pagar apenas o valor mínimo, deixando o restante no rotativo, para a alegria da administradora. Se vier atrasar o pagamento então, as administradoras terão um verdadeiro orgasmo. Para optar entre comprar um produto à vista ou a prazo, lembre-se, no Brasil a taxa de juros reais é uma das mais elevadas do mundo, e a compra a prazo deverá ser utilizada somente em casos extremos, ou então, aproveitando-se uma promoção. Faça sempre os cálculos e lembre-se quanto maior o prazo, maior as chances de se pagar juros elevados. Uma boa alternativa para adquirir bens, sejam eletrodomésticos, louças, automóveis, sem pagar juros, continuam sendo os consórcios. Neste caso é necessário que se programe antecipadamente os produtos que irá precisar no futuro, e para tanto se utilize dos prazos de depreciação destes bens. Obrigado. 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 Obrigado.